Senhoras e senhores, com vocês o nosso cameraman, o Brabo, que estava por fim na equipe do Clayton. Um homem que... ó, ele... esse aí conhece tudo do Clayton, trocou ideia com o Clayton. Clayton dormiu até na casa dele no último dia. Senhoras e senhores, com vocês... Cristiano. Tranquilão, Cris? Tranquilão, e você, Sté? Tá me ouvindo? Tranquilão, cara. Graças a Deus. Saudade de você, pô. Pois é, vamos... a gente tem que encontrar pra fazer outro sobrevivente urbano aí, né? Com certeza. Tamo na correria agora pra fazer. A galera tá todo mundo junto aí. E, pô, acredito que a gente vai tá começando a filmar um mês e meio, dois meses aí. Vamos que vamos meter marcha. É, vamos nessa, vamos nessa. Tamo aí. Acabei de chegar aqui em casa, as gravações voltaram a ocorrer. Pô, fala um pouquinho pra gente aí, cara. Como é que foi lá, é... o teu trampo lá com o sobrevivente? Como é que foi você com o Clayton? Como é que foi você com o Samir? Eu lembro que na época, a gente trocou as equipes, você tava perto de casa, eu te botei pra longe de casa. Não foi isso? Foi um negócio desse? É, cara, realmente foi um desafio, né? Porque eram duas personalidades completamente diferentes, né? Enquanto o Samir completamente desenrolado, safo, o Clayton um pouco mais retraído, tímido, né? E a gente acaba se apegando ao personagem e acaba torcendo, né? E pro Samir não precisava torcer, as coisas iam acontecendo pra ele naturalmente. E ele ia se dando bem, ele ia se safando. E isso ia gerando conteúdo legal pro programa. E ao mesmo tempo também tinha um contrapeso, que era o drama do Clayton, por outro lado, né? É, aham. Não, mas o Clayton lá em Campo Grande, ele deu até uma reagida. Sim, sim, graças a Deus ele deu aquela reagida que foi o... Que deu aquele pique nele, né? Pode crer. Ele se deu bem em Campo Grande, o Clayton, não foi? Ele até falou que ele curtiu e ele ficou até o fim em Campo Grande. É, foi, foi. Realmente ele deu um gás legal no final ali, ó. Aham. Pô, ô Cris, conta pra gente um pouco aí, cara. Como é que você começou no audiovisual? Qual foi o teu start? Que eu tô perguntando isso pra todo mundo da equipe. Olha, cara, a minha formação é na publicidade, né? Eu trabalhava em agência de publicidade, eu era diretor de arte. Mas não tava muito satisfeito e tal. Um amigo meu uma vez me levou pra uma gravação, eu comecei sendo assistente dele. Os anos foram passando, eu estudei. Eu virei câmera e tal, fiz fotografia. Fui pegando trabalhos, trabalhos cada vez mais importantes e a gente vai seguindo na trajetória, né? Na caminhada. Aham. Pô, maneiro, maneiro. E eu tenho perguntado isso pra todo mundo. Maneiro, você começou como assistente, então. Sim, comecei como assistente, né? Eu, imagina. Quantos anos você tinha? Eu era diretor de arte de uma agência famosa, ganhava, sei lá, o equivalente de uns 15 mil hoje em dia. E de repente fui virar assistente ganhando 100 reais por diária. Caraca, tu teve que se reinventar então, né? É, eu tive que me reinventar, mas fui fazer o que eu gostava, entendeu? Eu tava de saco cheio de ficar no escritório lá. Eu fazia embalagem de remédios, né? Era o que eu fazia. Sei, eu tô ligado. Eu tô falando aqui o nome bonito. Você cria a embalagem, né? É, eu tô falando o nome bonito aqui, diretor de arte, mas o pessoal entendeu, eu fazia embalagem de remédios. Gente. Aham. Cara, uma vez eu fui no escritório em São Paulo, um escritório disso, e eu vi a galera fazendo. Eles recortam papel, né? Vão fazendo uns negócios assim, né? Pra ter o modelo e tal. Uma vez eu vi essa parada. É. E aí... Deixa eu te falar. Fala, pode falar. Fala, vai. Não, pode falar. Fala você. Aí eu fui seguindo carreira. Já trabalhei em novela, cinema, publicidade. Agora fazendo reality, né? Transmissão ao vivo de campeonatos. A gente faz um pouco de cada. Ah, tu faz também transmissão ao vivo de campeonato? Como é que é essa parada? Sim, sim. Acabei de chegar do Espírito Santo, inclusive. Eu tava gravando lá o Mundial Feminino de Bodyboard. Que irado. Ih, que irado. Que maneiro. Pô, maneiríssimo. Aonde? Qual cidade? Foi no Espírito Santo, em Jacaraíbe, Praia de Solerá. Tô ligado. Pô, muito maneiro. Então, o lance também de trabalhar com audiovisual, porque você não tem uma rotina, né? As coisas sempre acontecem diferente, não é isso? Não rola uma parada dessa? É, você não tem um escritório fixo, né? E você não tem um patrão fixo, né? Você presta serviço em lugares variados, pra pessoas variadas e acaba não tendo uma rotina específica. Que é bom isso também, né? É bom, é bom. Claro, claro. É isso que eu busquei quando saí da publicidade. Aham. Ah, então você queria também sair da rotina, né? Cara, eu acho isso maneiro também. É, eu queria sair da rotina, tava de saco cheio de fazer embalagem de remédio. Aham. Pô, maneiro. Acho que você teve uma boa ideia. Deixa eu te falar, o Tiago, cara, tá perguntando, o Tiago tá sempre aqui com a gente. Ele tá perguntando qual foi o momento mais marcante que você gravou no Sobrevivente. Cara, é difícil falar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que, como eu tô com uma dinâmica muito corrida, você vê, eu acabei de chegar do trabalho agora, comi um negocinho, já tô aqui conversando com você. Aham. Eu não tenho uma memória muito boa, mas algo que me marcou muito, cara, eu fui estar lá com o Cleiton, lá na igreja. É difícil falar isso. Eu tava pensando nisso. Eu tava pensando nisso. Que tinha sido essa parte. É, pois é. Tipo, a gente tá lá na igreja, a gente vê as pessoas entrando, todas bem bonitas, alinhadas e tal, pá. E, no entanto, não ajudando o próximo, que era uma pessoa que tava vendendo uma bala ali, uma pessoa que tava com uma criança precisando de algo. E acabou a gente da equipe que tava ali na praça, indo comprar a bala do vendedor, indo conversar com a criança, porque os religiosos, né, não tavam aí, eles entravam, saíram e tal, ficavam conversando entre si, como se aquelas pessoas fossem invisíveis, sabe? E o Cleiton sentiu isso muito na pele, porque naquele momento ele era invisível também. Se eu não me engano, aliás, ele falou isso, ele chamou a atenção disso aí. Ele falou essa parada. Isso foi algo que me marcou muito, que eu não esqueço, entendeu? E também me esqueço do bom humor do Samir, da forma desenrolada do Samir de conquistar as pessoas, né? Moleque boa pinta, aqueles caixinhos dourados dele e tal, vai enrolando todo mundo. Eu não apresento a tua filha pra mim, não, Samir. Nunca? De jeito nenhum. Pois é. Eu não apresento a minha, não. Tá doido? Moleque é sete. Pois é. Deixa eu te falar uma parada aqui. Pô, eu vi também que na igreja, você entrou na igreja, você filmou do alto, e eu não sabia que você tinha pegado aquele material. Eu só vi na edição, e eu falei, cara, olha o material que o Cris pegou, eu fiquei doido quando eu vi na edição, aquele material da igreja. Qual foi o teu start ali, naquele momento? Qual foi? Pra você pegar aquelas imagens maneiras pra caraca. Ah, cara, a gente tá ali no ambiente, né? A gente usa um pouco do nosso olhar, e vai pensando em takes variados, né? Beauty shots, pra gente poder entregar o material legal pro pessoal que tá vindo de casa, e tentar fazer sempre o melhor, porque a gente gosta do que faz, né? Aí isso facilita. Pô, eu vou te falar, foi genial, cara. Foi genial. Eu vou te falar, poucos profissionais iam ter a sagacidade de fazer o que você fez. Sacou? Porque você entrou na igreja, você subiu no andar de cima, você pegou um take da igreja inteira, você pegou uma música lá, como é que é? O Cazé cantou essa música, como é que é? É, em verdade por nós, piedade, piedade, piedade de nós. Então, achei maneiro que você, cara, conseguiu extrair o que tava rolando ali, tipo, o culto, sacou? O cântico, as pessoas, o próprio Cleiton na igreja. Ah, parabéns, mano. Eu não sabia que você tinha pego esse take, eu não tava ali na hora. E, pô, parabéns. Eu nem te parabenizei por isso, mas tô te parabenizando agora. Parabéns por esse take, essa parte da igreja ficou de arrepiar. Arrepio até agora, só de falar. É, na verdade, eu sou só um espectador ali, né? Com uma câmera na mão e o ambiente ali, o personagem, o environment que fez aquela cena. Eu só mostrei pras pessoas, né? Muito irado, muito irado. Ficou muito maneiro mesmo, muito maneiro. Deixa eu te fazer uma pergunta também, Cris. Cara, o que você espera, assim, do próximo sobrevivente? Qual você acha que vai ser a dinâmica? Você tem alguma ideia pra melhorar alguma coisa? O que você acha que a gente pode fazer pra melhorar o sobrevivente? Cara, eu acho que a fórmula tá ótima, né? Talvez a gente colocar uma disputa entre mulheres, né? Maneiro. Isso poderia ser um diferencial, algo que ainda não foi feito, né? Aham, sim. E de repente, talvez, equipes, uma equipe contra a outra. É só começar a gente a viajar, que tem muitas possibilidades aí pra fazer vários sobreviventes urbanos, né? Pode crer. Não, estão falando aí pra deixar o pessoal da equipe na mesma situação. Sem ter o que comer, sem ter onde morar. Aí não, né? Aí não dá, né? Não, não. Eu sempre fico por trás ali. A gente passa sol, passa um terrenquinho, mas ali na hora do almoço está grato. Eu e eu tô lá no almoço. Pode crer, Cris. Porra, caralho. Muito maneiro te ver de novo, trocar ideia contigo. Também. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, tu é muito fera. Me amarra no teu trabalho. Você surpreende. O teu trabalho surpreende. Igual esse lance lá da... Esse lance da igreja. Pô, e espero que a gente, em breve, esteja trabalhando de volta aí de novo na nossa... Na nova temporada do Sobrevivente. Vamos sim. Outro dia, eu tava na casa de um amigo. Aí ele falando que o... Pô, daquele casemiro, né? Que o casemiro é isso, que o casemiro é aquilo, outro e pá. Aí ele vai me mostrar o programa do casemiro comentando. Era o teu programa, era o nosso programa lá, Sten. Sério? Sério? Que mundo pequeno. Sério, Cris? Juro. Caraca, mano. Sério. O abraço com o Alessandro, se estiver assistindo a gente. Valeu, Alessandro. Tamo junto. Cara, que coincidência, hein? Ele te mostrou o programa do Casemiro, o Sobrevivente Urbano que você tinha feito. Pois é, cara. Olha só. Que irado. Mas ele te mostrou o quê? O desafio? Não, cara. Ele foi lá, ligou a televisão. Olha que legal. Olha esse bando aqui, como ele é engraçado. E era o casemiro falando do Sobrevivente Urbano. Que irado. Que mundo pequeno, hein? Maneiro. Muito maneiro. Ô, Cris. Mano, legal falar contigo. Faz tuas considerações finais aí. Ah, estão te pedindo dica para você dar para a galera que vai sobreviver. Que você tem experiência, trabalhou com o Samir, trabalhou com o Cleito. O que tu acha que o Sobrevivente... Dá umas dicas para o Sobrevivente. O que o Sobrevivente pode fazer para se dar bem e ganhar o desafio? Claro, o Sobrevivente tem que ser uma pessoa muito carismática, desenrolada. E ficar muito atenta para as oportunidades que estão à volta. Ele não tem que ficar esperando nada acontecer. Ele tem que fazer acontecer e estar sempre muito atento. Tem que fazer. Né? E ter sempre uma postura educada e carismática e fazer acontecer. Estar sempre atento à sua volta. Essa é a dica que eu poderia dar. Aí, dica de ouro, patrão. Obrigado. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Faz as tuas considerações finais aí, se tem alguma coisa para falar. Manda um beijo para a tua filha, para a galera. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando contigo. Nossa, também estou com saudade. Faz tempo que a gente não se vê. Estamos juntos. E torcer para a gente poder fazer mais programas, porque é um programa legal. Eu assistir todos os episódios, ele realmente prende a atenção. E se você ver que a gente, como equipe reduzida e tal, entrega uma parada super legal, imagina a gente com recurso, podendo fazer algo melhor. Entregar um produto top, que já é top, nosso produto já é top, top plus mais para o nosso espectador. Pode crer. Eu diria que seria isso a minha expectativa e torcer para que os próximos sobreviventes sejam ótimos personagens para a gente poder filmar. Pô, show de bola, Cris. Pô, brigadão. Muito legal falar com você. Estou matando saudade de você agora. Obrigado também. Espero te encontrar em breve. Espero te encontrar em breve. Obrigado aí. Valeu. Tamo junto. Grande abraço. Boa noite a todo mundo. Valeu. Valeu, Cris. Tamo junto. Um abração. Valeu. Fui. Valeu, valeu.